Bom dia com poesia, de Bia Bedrã, Palavra. A palavra tem poderes, tem muitos afazeres. É a pá que lavra a terra dos saberes. A palavra que se cala é sentimento que fala no silêncio da palavra. A palavra é bela porta de entrada e janela das vozes que contam a história do mundo, da rua, da casa, da alma, do sonho, da memória. Beijinhos da professora Ângela Martins.